Dinheiro pra quê? Não, eu vim comprar o fã, comprar as minhas coisas que eu preciso lá, as coisas lá. Eu quero dinheiro. Eu vou pegar dinheiro pra ti ali. Quanto é que tu quer? Menos de duzentos, sério. Então eu mostro o que é que tu tem aqui. Só mostra que eu vou pegar duzentos quanto pra ti. Eu mostro o que é que tu tem aí. Não. Eu não quero saber do negócio de frescura de vocês não. Eu só quero saber que eu quero dinheiro. Eu mostro o que é que tu tem aí na cintura aí. Me dá dinheiro que eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu não sei. Amostra o que é que tu tem na cintura aí que eu lá pegava aqui. Está aqui. Cadê? 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 Depende, depende de quem está me perguntando. Depende, depende de quem está me perguntando. Depende, depende de quem está me perguntando. Eu não tiro. Tu vai me dar um tiro? Não. Tu quer dinheiro pra beber? Não, se tu não me der meu dinheiro daqui pra sábado eu vou te dar um tiro. Eu vou me fuder na delegacia. Eu vou preso lá. Mas eu vou te dar um tiro. Daí que eu me dar um dinheiro daqui pra sábado. Olha cara. Que negócio é isso? Pai chão eu estou... Então eu estou fudido mesmo. Tem mulher que eu estou bravo aqui. Que negócio é isso? Que negócio é isso? É isso aí. Tu está com sua vergonha sua lá. Tu está com sua vergonha sua lá. O que é isso que tu tem aí? Mostra aí. Se tu me mostrar eu te dou 54. Não. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Não. Deixa a porra aqui. Deixa a porra. Eu vou esconder. Vou esconder. Ninguém vai vendo essa cachaça aqui. Porque ela é minha. Daqui é para o teu bem que eu estou fazendo. Me dá... Me dá a minha cachaça lá. Vou esconder. Me da a minha cachaça lá. Me dá lá. Me dá lá. Doiter. Cachaça está... Não, me dá lá. Pega a esta sandália lá. Não, me dá lá meu litro de cachaça lá. Me dá lá. Pega a esta sandália lá. Me dá lá que é melhor. Eu estou te pedindo. Me dá lá. Me dá lá. Pega a esta sandália. Não, me dá lá! Me dá lá, minha bebida lá! Não, me dá, meu lindo! Sai daí! Me dá lá! Não, me dá lá! Me dá lá! Me dá lá! Me dá lá, meu lindo bebido lá! Me dá lá, jovelho! Vou quebrar! Vou quebrar! Vou quebrar lá! Vou quebrar lá no poço! Me dá lá! Me dá lá, meu lindo cachato lá! Me dá lá! Me dá lá! Me dá lá no poço! O peixe é quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosas na garupa da CB Caindo pro funk O peixe é quando a gente não me dá lá Eu tô até arrumado, hein! O peixe é quando a gente não me dá lá Eu tô lá no poço! O peixe é quando a gente não me dá lá! Eu tô até arrumado, hein! Eu tô até arrumado, hein! aqui deixa o like já tá com 20 de ele bebendo todo dia século desse daqui eu tô fazendo isso por bem o bem dessa porra e ele fica com raiva mano eu tô fazendo isso por bem dele né se eu tivesse fazendo um mal podia sair crítica né não sei o que mas eu tô fazendo é por bem dessa praga ele é meu tio tô fazendo por bem dele ele tá com raiva de mim que é doido tô fazendo tô fazendo nenhuma tu tá com raiva ainda lá minha cachaça lá por quê ainda lá minha cachaça lá é é Vem lá meu resto de cachaça lá Vem lá Vem lá Eu vou quebrar essa porra Se quebrar vai pagar Ô cara, senta a minha cachaça blando mano Não fecha mais minha paciência não Que eu estou tirando a cachaça de tudo Eu estou com vinte dias só bebendo mano Vinte dias só bebendo Não Vinte dias só bebendo Não, me dá a minha cachaça lá Tu quer cachaça para que miséria? Tu está com vinte dias bebendo Olha o teu pé como é que está aí Eu quero saber Olha o teu pé como é que está aí Eu quero saber Eu quero saber Thiago feio Eu quero saber Me dá a minha cachaça lá Tu está com vinte dias só bebendo mano Pega lá que eu quero lá Me dá lá Pega lá, cadê a minha cachaça lá Tu está com vinte dias só bebendo Não vai dar Não, então Agora eu vou dizer uma coisa Cadê o meu dinheiro? Eu quero dinheiro Tu quer dinheiro para quente mano Tu quer dinheiro para morrer bebendo Tu vai morrer bebendo Tu vai morrer bebendo